As contas acompanhadas, portanto, as contas com gestor de conta, 25% são mulheres. Tipicamente, investem em produtos só geridos pelo banco, que podem ter ações, obrigações, investem em fundos de investimento, investem diretamente em obrigações, ou seja, são mulheres que procuram o aconselhamento financeiro para decidir os seus investimentos. Eu vou-lhe falar no meu caso específico. Eu sempre fui habituada a ser a minha avó que em casa tomava conta das questões relacionadas com dinheiro. Ou seja, apesar de ser o meu avô que trabalhava, ela trabalhou durante pouco tempo, mas era ela que fazia a gestão do dinheiro. Por isso, a relação das mulheres com o dinheiro depende, obviamente, daquilo a que são chamadas para se relacionarem com o dinheiro. Se a responsabilidade da gestão do dinheiro for dada à mulher, por qualquer uma das circunstâncias, por, neste caso, o homem ter menos tempo, o marido ter menos tempo, a relação das mulheres com o dinheiro é mais natural. Normalmente, as mulheres não têm essa relação natural com o dinheiro, porque das coisas todas que priorizam na sua vida, se calhar a gestão do dinheiro não fica no top 5, fica no top down. As mulheres continuam a ter uma fraca apetência pelo risco e vêm os investimentos em startups, uma coisa altamente arriscada e onde têm muita dificuldade de colocar o seu dinheiro, as suas poupanças. Essa é a maior questão. A segunda questão é o desconhecimento do que é um business angel. Aliás, se reparou na plateia, nesta plateia tão cheia, são cerca de 10 pessoas é que souberam levantar o braço, responder que sabiam o que era um business angel. Quando fiz o meu primeiro investimento como business angel, o primeiro investimento e, ao mesmo tempo, a primeira situação em que eu descobri que isto, de facto, era um propósito de vida, se quiser, em 1998. Daí, até formaram o clube business angel, passaram-se bastantes anos e eu só formei o clube há 5 anos atrás. Mas sou business angel há 20 anos. Então, existem diferenças de género. Normalmente, as mulheres percepcionam-se como sendo piores a gerir o seu dinheiro do que os homens. Acham que são piores a matemática e piores a gerir o seu dinheiro. E, mais uma vez, isso são crenças profundamente enraizadas nas mentes femininas, que é preciso mudar, que é preciso transformar. Depois, as mulheres tendem, têm a fama de ser mais gastadoras, mas isso não é verdade, porque, na realidade, o que distingue homens e mulheres da forma como gastam o dinheiro é que as mulheres compram mais coisas de menor valor e os homens compram menos coisas de valor mais elevado. Acho que são, fundamentalmente, essas as diferenças. Culturalmente, podemos encontrar algumas raízes que não sejam as mulheres que, noutras gerações, geriam o dinheiro doméstico, mas, em termos de investimentos, em termos de ler o jornal económico, acompanhar a situação na Bolsa, são padrões que começam a desvincular-se de género, mas ainda há muito trabalho a fazer nessa matéria. Quer em termos de haver interesse por parte das mulheres de estarem interessadas, de acompanharem os temas e de desenvolverem paixão também por esses temas, mas também pela própria educação que se recebe na escola e por todo o percurso que a pessoa faz nas organizações e com a iniciativa em aprender, em fazer workshops, em fazer formação para poder, de facto, dominar uma área da sua vida que tem, naturalmente, uma relevância grande.